Oh Barrerito, você deixou tanta saudade em nossos corações, mas aonde quer que você esteja, aceite a nossa homenagem e nossa gratidão, do seu irmão Barrerito, do Crione, do Mangabinha e de todos os seus fãs. Viver, era o que eu mais sabia, eu brincava, eu corria, pelos palcos da vida. Andei, pra cumprir meu destino, e voltei ser menino. Não encontro saída. Meus passos se afastaram de mim, mas eu posso ouvir e sentir os meus passos. Com eles, foram minhas vontades, minha paz, liberdade, eu fiquei aqui. Meus passos, onde estão os meus passos? Que esqueceram meu corpo, que é levado nos braços. Meu Deus, um pedido eu queria fazer, se um dia o Senhor me atender, devolva meus passos. Eu sei, que o caminho é cumprido, tenho tantos amigos, e a fé me releva. Meus pés, se afastaram do chão, mas o meu coração, segue andando nessa terra. Amor 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 Legenda Adriana Zanotto